o nick walker pessoal e com a chá clarida o bonac eita nickzão o clarida é muito bom né mano ele é muito proporcional é a melhor pose do nick eita desgraça boa eu acho que nickzão tem esses back shots hands down, mas o William não está muito bem atrás o quarto turno, certo? e o face front o William parece muito impressionante o right 3? does nick, oh, does nick needs more quad sweep? thank you talker freak 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 top drop Obrigado.